Sinais de que a gente está tomando leite demais A nossa pele está com coceira A nossa pele está com bolinha A gente está com algum tipo de espirro, alergia, etc De poeira, de acro, etc Se você está nessas condições, na perspectiva do Ayurveda Você já está encafifado E tomar leite, mesmo que seja aquele fervido Reduzido a metade com temperos, etc Provavelmente não vai te ajudar Você está em um estado de encafifamento E aí nessas condições Você vai ter que usar coisas para tirar a umidade do seu corpo Então os sinais de perturbação de cafa São contra indicação para você tomar leite Agora, às vezes você tem esses sinais de manhã e de tarde você não tem E às vezes você tomar o mesmo leite Feito da mesma forma, no mesmo corpo Oito da manhã Mesmo que você esteja com fome E quatro da tarde O resultado metabólico é muito diferente É que nem você botar Suponha que o tanque do teu carro caiba 50 litros Ok? Se você sai de casa e teu tanque está com 40 litros Você botar 20 litros no teu tanque, provavelmente você vai causar um desastre na lataria do teu carro Mas se você andar com esse carro e você tiver com 10 litros, você botar 40 depois Envolve muito essa noção do tanque de cafa dentro do teu corpo Entendeu? Então, ah meu leitinho, namastê, o que eu vou fazer? O que é o levamento de cafa, namastê? Aí o que a gente faz quando a gente precisa estar com fome de manhã e estar com muco? Ok? A gente vai ter uma alimentação que é uma alimentação que na perspectiva do Ayurveda Vai ajudar a tirar muco do teu corpo Isso a gente no geral vai chamar de alimentação anti-cafa Mas, basicamente você pode comer, tipo, uma tapioca com mel e temperos Você pode comer o café da manhã nordestino Cuscuz de milho Você pode comer batata doce Qualquer batata que você aperta e ela esfarela É uma batata que ajuda a tirar muco do teu corpo Que líquido junto Pipoca A pipoca pode ser também Obrigada, Rats Então, na perspectiva do Ayurveda Você ter sede e fome ao mesmo tempo não é saudável Na perspectiva do Ayurveda São dois sistemas fisiológicos que acontecem no mesmo lugar Que nem você querer ter uma aula de astanga E uma aula de, sei lá, vinhaça Na mesma sala ao mesmo tempo Ok? Então, no ideal, no Ayurveda Você sempre deve chegar à refeição sem sede Você toma um chá E aí você se hidrata Quando você não tiver mais sede E a fome voltar só como fome, sem ser fome e sede Então, aí o que você faz? Você toma o calor do chá Você toma um chá de erva doce Se você toma um chá Se quiser dar uma indianzada Ou um chá de erva doce com cominho, etc Aquilo dali acalma o teu sistema E você vai ver o tamanho da tua fome certa Porque a maior parte das vezes O que a gente realmente precisa de manhã É aquecer o sistema digestivo Só que aquecer ele com água É muito mais fácil Do que aquecer com comida Do ponto de vista da digestão Ok? Então, do ponto de vista da Água morna de manhã Você tomar um chazinho de erva doce Eventualmente um chá de gengibre Um chá de canela Um chá do que... Um chá verde em alguns casos também Opa! Mudou a câmera aí O Mohan Aí, voltou Muito bem Ok Bom Então, sinais de que você precisa tomar o leite O teu cocô está ressecado Você está com a garganta rouca Você está se sentindo com a memória muito esquecida Você não tem sinal de muco no teu corpo Você tem sinal de secura Se você está ressecado O leite vai ajudar A fazer com que teu corpo produza muco Para combater o ressecamento que está instaurado Se você já está com sinais de excesso Aí você vai falar Mas essas pessoas que, no geral Estão querendo tomar leite de manhã São justamente as que têm muco É por isso que a gente tem a fama do leite ser um veneno Porque quem está precisando tomar o leite Seja ele de castanjinho Daqui a pouco vai chegar um pouco nessas questões Quem, no geral, está precisando tomar leite Não está fazendo questão de tomar leite Quem está, no geral, precisando tomar leite Quem, no geral, não está podendo tomar leite Na perspectiva do Ayurveda Não largue o leitinho dele Da vovó Nem que a vaca tosse E café, pai? Você não falou do café? Então, mas aí acontece que o Mohan, que é indiano E tem um leite, provavelmente, muito mais da vaca Vamos chamar assim, do que o nosso Da teta de metal Aqui no Brasil Não estou dizendo que o leite da Índia é uma grande maravilha Mas, assim, na Índia é muito mais fácil Você comprar leite do leiteiro do que no Brasil Hoje isso é praticamente impossível no Brasil Ter um leiteiro passando na tua porta Vendendo leite que a gente aqui até conseguiu Mas é um caso raro É difícil Então, a primeira coisa em relação ao leite contemporâneo É evite tomar leite UHT Procure tomar leite de caixinha Leite de saquinho Leite UHT é o que você compra em caixinha Ok? Na perspectiva, um dos meus professores Eles falam Água branca Pare de tomar água branca Porque o processo de UHT É justamente jogar a temperatura do leite Absurdamente alta E absurdamente baixa rapidamente Para matar o que está ali de bactéria Ok? Só que isso deixa o leite Sem as propriedades que pro Ioveda interessa Então, esse leite de saquinho Ele é um leite mais frágil Ele é mais verdadeiro Ele ainda, se você tirar ele da geladeira rapidamente Ele vai apodrecer Então, a ideia é Compre pouco leite Compre leite quando você estiver precisando Não compre leite como comida Compre leite como remédio Só compre leite quando teu corpo estiver ressecado Porque aí ele vai te trazer saúde Se você tomar leite para, digamos assim Se divertir A chance de ele sambar na tua cabeça Na forma de alergia E etc Mas é muito grande Então, essa é a primeira questão em relação ao leite Ter discernimento Quando que tomar leite Vai me ser favorável? Isso vai ser queijo? Isso vai ser iogurte? Aí tem muita diferença Qual é a diferença do queijo tipo 1 para o tipo 2 Do iogurte com isso? Do laço? Não sei o que, etc Essa live de hoje Rebeca, ela ajuda a gente bastante A começar a entrar num detalhamento Que a gente está tipo falando de uma hora Só de um alimento A gente poderia ficar 3 Se fosse estudar isso de uma maneira adequada Mas do ponto de vista da divulgação Da informação As pessoas entenderem Olha o grau de aprofundamento Que o Ayurveda tem sobre o leite E a mesma coisa é sobre o arroz A mesma coisa é sobre o ovo A mesma coisa é sobre a carne Eu costumo dizer para as pessoas assim Olha, em termos de alimentação Não existe no mundo Nenhuma tradição que preservou o conhecimento De uma forma tão elaborada Sobre a alimentação do que o Ayurveda Se você quiser discutir Estou aberto Mas o ponto todo é O Ayurveda em termos de estudo Sobre cada um dos alimentos Cada uma da vírgula Se você tirar a vírgula daqui O que acontece e tal Faz muita diferença